Já vai perder aí, penoso. E aí, galera, beleza. Olha como a motoca tá sem retrovisor, viado. A motoca tá chave, hein, tio. Fica bem brava a motoca sem retrovisores. Tira aí o retrovisor, mano. Falei com o cara que me vendeu aqui de retrovisor da BMW. E ele vai trocar pra mim. Eu vou esperar chegar mais pra ele. Ele vai chegar, ele falou que vai chegar com o espelho, espelho azul, mano. Aí tu dá uma hora, olha aqui no retrovisor. Ele não tem, mano. Tem que olhar pra trás no bagulho. Aí sem que chegar, ele vai trocar. Mas vai chegar só pro final do mês. E eu tô com uma preguiça de colocar o original. Pode até só quando for viajar, eu acho. Pode ser mamado. Chapado. Mas a moto fica... Mano, tudo top sem os retrovisores. Só dá um jetzinho aqui, né? Na quebrada. E, rapaziada, vocês vão viajar. Bora marcar, mano, um rolê pra gente ir, sei lá, lá em Salinas ou lá em Peixe Boi. Tô tentando marcar aí com o brother que tem uma Shadow 600. Com o Johnny. Aí bora ver, mano, pra onde a gente vai. Não sei se a gente vai em Garapé Açú. Ou a gente vai em Peixe Boi. Ou lá em Caponema. Ou a gente vai um pouquinho mais longe, lá em Salinas. Bora ver o que o papai do céu tem pra gente. Que mal dos caras. O inscrito pio pra ir fazer um vídeo de... Da reação da galera vendo a FaZe, mano. Sabe que a FaZe chama atenção pra caraca, né? Coisa bonita da porra. Aí eu vou fazer esse vídeo, mas só quando eu for pro interior. Que tem bastante gente, né? Nas férias. Aí dá pra fazer um videozinho chave, viado. Reação da galera ver a FaZe. Olha esse lezo, você atravessando no bagulho, mano. Mano, sou maior fim de aprender da Grau, mano. Isso aqui, poxa. Tenho dó também da FaZe, né? Tipo, o cara vai dar um Grau, mano, de FaZe e cair. É caro, mano. Pra mandar arrumar. O brother aqui. Já ia, tio. Os caras iam te parar no meio. É, tu ri? Tá moscando? Deixa eu dobrar aqui, viado. Aqui, pera, essas motos aqui tem uma FaZe bacana, mano. Acho que ela não tá aqui, viado. Não, ela não tá aqui. Já tem um guidãozinho Ox. Obrigado, tio. Guidãozinho Ox. Ela só não é mais bonita do que a minha, mas... E a do cara é branca também. Mano, essa minha mão aqui tá doendo, viado. Por causa do acidente lá que eu sofri. Um acidentezinho de leve, mas eu bati minha mão na hora que eu caí, mano. Olha aí, meterzinho azul. Eita, tio. Filho da puta, mano. Olha onde ele dobra. Viado. É doido. É cada um. Valeu, pai. Ih, cara. Tudo é na rua errada. A rua aqui é... Sem saída, mano. É pra ali. Por que rua sem saída, se... A saída é pra onde você entrou, né, tio? Caraca, o cara dá pra pegar nas duas faixas, mano. Os taxistas são ralados. Pessoal, acho que o ABS tá funcionando, senão... É só... Credo aí, essa motígica. Tá porra, mano. Poxa, já ia olhar no retrovisor se tá gravando. Foda, cara. Não é costumado andar sem retrovisor. Ui! Aí, rapaziada, quando eu comprar... Quando eu for trocar, né, o retrovisor da BM, aí eu faço um vídeo dizendo se vale a pena. Trocar, entendeu? Porque esse, como eu falei, né, O espelho dele tava dando reflexo muito perto. Valeu, para gás. O motor tá piscando a reserva. Mas não vou colocar gasolos agora. Ai, quer dizer... Feiozinha branca. Já que a gente tá pra cá, já. Dobra, passa. Vai. Deixa eu ir pra casa almoçar, mano. Quatro horas da tarde, agora que eu vou almoçar, viado. Cês acreditam? Cês acreditam? Fui. Fui. Fui.